Música São quase 3 mil metros quadrados de construção, um complexo gigantesco que abriga 24 laboratórios, que devem receber mais de 1.700 alunos por dia. Música É da maior importância essa entrega que nós fazemos nessa manhã para a indústria do nosso estado. Em particular para a indústria química, indústria de alimentos, indústria de bebidas. São segmentos fortes no nosso estado que demandam muita gente, que demandam mão de obra, braço de obra, cabeça de obra bem qualificada para que ela possa ser mais competitiva, mais produtiva. O complexo da escola Senai Canaã conta com oficinas de alimentos, bebidas e química. Uma unidade moderna que é referência para atendimentos a esses segmentos. Nós entregamos hoje um complexo da área de alimentos, bebidas e química. É o que tem de mais tecnológico para a formação de mão de obra para a indústria. Então, nesse complexo aqui do Senai Canaã, nós preparamos e formamos, e os alunos têm a oportunidade de vivenciar no dia a dia no curso. É como se eles estivessem já dentro da indústria. Nós temos todos os equipamentos, todas as tecnologias, as mais modernas e inovadoras da área mencionada. A gente acha muito interessante tudo isso por um fator que é importante. O aluno, quando ele vem para cá, que ele encontra esse complexo gigantesco com tudo o que há de mais moderno, ele já sai de fato aqui treinando para o mercado de trabalho, lidando com aquilo que ele aprendeu aqui. Ou seja, tudo o que vai ter na empresa, aqui também tem. E isso é fundamental, porque ele não é pego de surpresa. Exatamente. Nós temos aqui vários laboratórios que simulam a parte de alimentos, bebidas, panificação, confeitaria, lácteos, carnes, fisicoquímica, laboratórios. Então, assim, toda uma estrutura que esse aluno diariamente coloca realmente a mão na massa. Então, é o maior complexo do estado de Goiás e, com muita tranquilidade, eu menciono que é o melhor do Brasil. Foram investidos aqui quase 11 milhões de reais no projeto de reestruturação e modernização, que prevê destinar ainda 1 bilhão de reais até 2026, na expansão e modernização da rede SESI Senai, ampliando assim o portfólio de serviços oferecidos pela unidade. É, sem dúvida nenhuma, isso daqui é um investimento de mais de 11 bilhões de reais, que vai possibilitar esses alunos a terem experiência nessa, como você disse, uma mega estrutura de laboratórios. O que tem de mais moderno está aqui na parte de química, biologia, na indústria de bebidas, na indústria de cosméticos e alimentação também. Então, nós temos aí laboratório de leite, laboratório de carnes, laboratório de físico-químico, de óleos. Tudo que tem na indústria de alimentação, principalmente, existe nesse pavilhão aqui que está sendo criado. Com a finalidade do quê? De você treinar mão de obra, ensinar esses nossos alunos cada dia a mais, estarem prontos para servir às indústrias, ao desenvolvimento da indústria, ao desenvolvimento do mercado, de uma maneira geral. E, nesse momento, você tem a presença de vários industriais aqui, que buscam exatamente essa garotada que vai sair daqui pronto para estagiar e ser contratado posteriormente. Quando uma pessoa estuda aqui no SESI, no SENAI, nós dizemos que aqui nós formamos campeões. E, realmente, o que tem de tecnologia moderna está nessa inauguração que estamos fazendo aqui hoje. E aqui dessas oficinas saem verdadeiros campeões. É o caso da Emily, que está aqui ao meu lado, que vai explicar para a gente. Ó, ela está participando de uma competição a nível nacional. Emily, que competição é essa? É a competição do WorldSkills aqui pelo SENAI. Fui selecionada porque eu participei de um curso aqui e eu encaixava na idade e no meu padrão, né? Aí fui selecionada para fazer um workshop lá em São Paulo. Fizemos um treinamento bem intenso e agora estou continuando aqui em Goiânia para depois participar de novo lá em São Paulo da Olimpíada mesmo. Explica que Olimpíada é essa? Olimpíada do Conhecimento, chama WorldSkills. A que eu participo é sobre confeitaria, mas engloba todas as áreas. Inclusive, aqui tem vários outros competidores também. Estão preparada? Estão preparada. Vai arrebentar? Vou arrebentar. Levar o nome de Goiás? Vou levar o nome de Goiás, lá para cima. Tudo isso aqui significa investimento. Pensando, claro, no futuro da indústria, mas principalmente na qualificação de mão de obra. E o próprio presidente já disse que esse é apenas o começo. Aqui é sempre só o começo. Nós temos um bilhão de reais que nós vamos investir aqui, com muita economia que nós fizemos, cortando despesas, nós juntamos esse dinheiro de investimento. E é esse dinheiro que vai ajudar a indústria goiana a crescer ainda mais, mais do que isso, ao treinamento dos trabalhadores.